Tens dinheiro nos teus bolsos e vontade de o gastar Vem ao Little Us Pet Shop e vem comprar Tudo para o teu animal Os produtos são orgânicos e sem glúten Não pedes, vem comprar E és aqui só vais querer cantar e dançar E tudo para os animais Até cantamos mais E aqui temos os tais E ainda vendemos chacais Na verdade, Vini, nós não vendemos chacais Se calhar devíamos Somos animais de estimação Ah, chacais fofinhos? Pois é, portanto Está bem Então venham ao Little Us Pet Shop Se apareçam na Little Us Pet Shop Gastei o cash na Little Us Pet Shop E amigos, somos também Yeah!